Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Maravilhosamente Oh, aleatório, cara Pô, esse menino só comigo que é lerdo pra gravar Com o Jonathan ele é todo acelerado Comigo é lerdo que Deus o livre Oh, tá uma ventaninha aqui, vamos gravar Vamos gravar comigo? Eu quero dar um rolezão com a caminhonete sozinha Só é você Bora, bora Tem certeza? Não vai ficar me incomodando? Não Porque eu não quero que você fique me incomodando É, porque nos meus vídeos ele só incomoda E fica reclamando No Jonathan ele vai todo de boa Então assim, ó, pega a câmera aqui e grava pra mim Aí, então, ó, vambora Não sabe do troque que eu vou fazer pra ela Tá todo mundo gravando Ô, bate os pés aí pra não entrar jogadinha Não jogam tudo que pode me matar Deixa eu botar aqui Meu, tá uma ventania Ô, não Fica tremendo essa câmera Eu vou tremer Ô, faz o bagulho direito Bota o banco aqui e vai pra frente Ó, tá todo mundo lá Gravando A galera tá toda gravando E assim, ó, tá um vento, um frio Eu não sou boba nem nada Eu vou ficar gravando pro lado de fora do carro Para, né? Vamos lá Ó, não dá... Mostra pra lá, mostra pra lá Não dá pra ver nada lá na frente Nada, olha isso Nada, 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 nada Tá tudo escuro Tudo escurão Escurão, escurão Uma neblina do cão O pé tão tudo ali gravando E o Jonathan foi fazer trilha Diminimoto me abandonou aqui nesse frio E eu vou aproveitar a camareta E aí vamos fazer aquela trilha Eu vou ligar o carro Eu só espero não ficar... Ah, esse carro não atola, né, cara? Mãe, calma aí Não liga ainda Esse carro não atola? Você não sabe dirigir, eu acho Ah, vai se fuder que eu não sei dirigir, menino Tu não viu o pau que eu dei ali pro vídeo do Jonathan? Ah, tá de sacanagem com a minha cara, né? Ah, vai, tá Não tem nada na minha frente, né? Mas vai tacar ali o pau Vai tacar ali o pau, né? Tacar ali o pau, por que que tu tá? Não, é que eu tô... Ó, pé, segura direito sua câmera Tá bom, pode deixar Ih, não fique reclamando comigo Meu Deus do céu, cuida com os galhetos aí Mas eu quero passar por cima dos galhos Cara, o Jonathan vai ficar doido comigo Ah, ele gostou de me ver de ir pilotando Ele não tava botando feio Não sobe nesse morro aí, não Meu Deus, me livre Jana Jana, tu vai virar a caminhonete, Jana Jana, isso daqui não é uma trator É uma caminhonete Ó, dançou, dançou Vamos fazer a volta aqui, ó Se eu tô lá, tu bota no guadrubu-gadrubu Nem tá no guadrubu-gadrubu ainda, tá? Não tá, nem tá no guadrubu-gadrubu ainda, tá? Tá indo bem de boa, coloca Não, tem que parar ou... Ah, tem que parar a caminhonete? Agora, meu Deus, tá mais forte, né? Uh, cara, que da hora Olha só, Jana Vou, vou, vamos se matar Vamos se matar, c**** Cara, é muito massa, né? Com essas caminhonetes aqui, muito da hora Ui, mano, eu tô passando mal Eu, ó, vou passar por cima dos bagulhos Muito massa Eita porra Ô, Jana, para com isso daí, ó Ô, zurubu Ô, Jana, eu tô passando mal, mano, para Ô, Jana, para com essa caminhonete Se eu atolar, se eu atolar vai dar ruim? Será que se eu atolar vai dar muito ruim? Se eu atolar, será que vai dar muito ruim? Não sei, mano Será que vai dar muito ruim se eu atolar? Tá, vamos mais de boa aí Vai devagar Meu Deus, eu tô passando mal Eu quero descer Eu quero descer E descer, Pia, é muito boa Ó, ó Eu acho que ela vai atolar, hein? Ah, Jana Eu acho que ela vai atolar Meu Deus Eu vou voltar lá para aquele... Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá para aquelas... Meu, a gente sumiu do mapa, cadê? Cadê, galera? Me perdi, eu acho Meu Deus do céu Só segue reto para lá, ó Oi, eu me perdi? Eu acho... Ah, lá, eu tô vendo Lá no final, lá O que que tu tá vendo? Eu não tô vendo nada Caminhonete, acho que até a galera tá vendo lá Eu acho que eu perdi Segue reto para lá, ó Rápido, que eu quero descer Meu Deus, Jana Eu acho que nós estamos perdendo no deserto Ô, Jana Esse negócio... Olha isso aqui, mano É deserto, ó E praia Você acha que a caminhonete vira um barco? Eu acho que nós nos perdemos, cara Pô, não é pra cá Ah, eu fiquei dando voltinha Eu não sei Eu fiquei dando voltinha Não sei para que lado que eu fui Ah, quer saber? Jana, Jana, cuida, Jana Jana Jana, cuida Agora eu me perdi mais ainda É, acho que é pra lá, ó Tá, peraí É, né? O que que tu vai fazer? Aqui eu não vou pra lá Deixa eu parar É, não vai, né? Calma Ô, desce lá comigo Daí, você lá Tá, beleza Deixa eu descer Desce lá Meu Ai Não, 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 não Meu, que vento Ô, desce, desce Desce e gravar comigo Vem Vem, desce e gravar comigo Desce e gravar comigo, Pia Meu, cara Toda vida é isso Esse Pia sai gravar Com o Jonathan e caga no leito, né? Vai lá e faz Tudo que tem que fazer comigo É só enrolação Meu Ó, eu preciso Ó, caralho Como assim? Ei Porra Bota aqui, menino Cara, o guri pegou na boleia Meu Deus O guri pegou na boleia Bota aqui Ó, pô Meu Deus do céu Tomei no c... Meu, tomei no c... Caralho, tomei no c... Puta que pariu Me fodi Meu, cara Olha lá, o menino Cara, como é que o Pia pegou Com a mané Eu também sabia Que esse menino sabia dirigir Meu, cara Tomei no c... Nossa, tomei no c... Tomei Meu, olha lá Me abandonar Meu, cara Tô abandonada nessa porra Cara, é tua E cara, vocês não tem noção A gente tá muito longe Tá muito longe Muito longe Muito longe Meu Cara, não Sempre tem que tirar Ai, meu Deus Não Ai, eu me fodi Eu me fodi Eu me fodi Eu me fodi Agora eu tomei nas frecas Puta que pariu Ó lá Ó lá Ei Volta aqui Cacete Volta aqui Não me deixa aqui Meu Deus Cara, o Jonathan Meu, o Jonathan vai me matar Cara, o Jonathan vai me matar Meu, cara Esse menino Vai entrar na água Com a camioneta Olha lá Meu Deus do céu O menino vai entrar Olha que... Não, não é possível, cara Esse menino Meu Tô apavorada Meu, minha cabeça vai estourar E agora? Olha lá Ei, para Para Ei, para Para Para, porra Meu, para Vem cá Para Tu vai que... Tu vai poder que a camioneta Meu Deus Vai capotar a camioneta Puta que pariu Pronto Me fodi Ai, meu Deus E agora? Cara Sério Agora eu tô meio bem no meu lugar Meu, viu? Vou ficar reclamando o piá O que ele me deixou Cara, que merda Não, cara Agora eu já soube que o piá Porra, tá meio retardada, né? Fui deixar a chave na equilíbrica Sou uma camioneta Sou muito burra Sou muito burra Sou muito burra De verdade Meu Cara, vou ter que caminhar pra cacete Se quiser não voltar Cara, ele abandonou geral Meu, se quiser não voltar Meu, já era Já era Já era Tomei Tomei Vou acabar esse vídeo Porque eu tô febrando Meu Ah, não Olha ali O vagabundo parou O vagabundo parou Filho da puta Meu, cara Olha o seu filho da mãe Olha o seu vagabundo Seu vagabundo Volta aqui Não, não Não fui eu Não fui eu Tu é louco, piá Tu é louco Tu tá doido Pera, como é que tu pega Camioneta e faz isso? Ei Como que tu faz isso? Tu é doido Tu tá doido, menino Sai daí Não pega mais Não Sai daí Passa pro teu lado Passa lá Não, não Não Vai ficar tu aí agora Vai ficar tu aí Eu vou Porra, tu é doido O que tu tem na cabeça? Tu tá doidão Cara, se janta Eu vou contar pro Jonathan O que tu fez, tá? Eu vou contar pro Jonathan Eu vou contar Vou pegar de novo Vou pegar de novo Tu vai ver? Meu cara Tu me paga, tá? Tu me paga Será que eu vou? Não, não Não, pra que lado que eu vou agora? Vai lá Porra Não me bate Vagabundo Grave essa merda agora Meu Deus Só eu tenho que gravar Fala, cara Tu é doido, é? Tu tá doido? Não Cara, como é que tu aprendeu a dirigir assim? Mano Eu O Jonathan já me ensinou a dirigir Você acha que eu sou burro? Aonde tu aprendeu a dirigir assim? Lá, ó Lá naquele mar, lá É que susto que eu levei, cara Eu geralmente queria capotar essa caminhonete Ai, eu quase capotei ali embaixo Tu é louco, né? Eu botei na tração Nunca mais sair contigo pra gravar Nunca mais Eu botei Prepara Tracionada Eu botei uma tracionada ali sem querer Não, eu chego até a caminhonete Quase virei a caminhonete Eu vi, né? Meu cara Sério Galera Ô Vai pular na caminhonete em movimento agora Não, só que eu fechar a porta Tá doidão mesmo Ai, galera, ó O vídeo não era pra ser esse Né? Esse vagabundo aí Meu cara, que raiva que eu tô Eu vou acabar o vídeo porque eu vou matar esse menino Ó, daqui Agora eu vou te dedurar pro Jonathan Vou te dedurar pro Jonathan Desce do carro que ele tá chegando Desce 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 que eu vou te dedurar Vem aqui Eu vou te dedurar sim Eu vou contar Vem cá Vem cá, vagabundinho Ô, Jorge Tu não viu o que esse menino fez comigo? Ô Esse vagabundo me deixou Pegou a caminhonete aí, ó E me deixou lá Vem cá Amor Eu fui gravar com ele E ele me Eu desci do carro Ele pegou na boleia e saiu Ó, vai atrás dele Vai, caramba Vai, cacete Pega ele Ô, você não tem noção Cara, cara Cara, eu desci do carro pra fazer a gravação Ele não quis descer Pegou na boleia e deu o cavalinho de pau pro tudo, cara Pega ele Eu fui aqui na boleia e não fui ele Fui eu Fui eu Fui eu É sério Não fui ele Vai lá atrás dele Porra, que cacada Vai atrás do moleque também? Não, cara Ele vai apanhar por causa tua Não, não é do Jack Ô, o Jonathan vai acabar com ele Tu sabe, né? Ele vai arrancar um dente Tá precisando, tá com dor de dente no dente Meu Deus É uma trollagenzinha básica Trollagenzinha básica Ô, vai ter volta Vai ter volta Tu sabe, vai ter volta, né? Ô, tu já tô rolando a canonete Ô, e eu fiquei com o pé Ô, tu acredita que não Foi, o moleque? Eu só vou dar um sustinho na chã Mas eu botei no pé pro cara de mim Mas aí o policialzinho é o Jack pra ir te avisar É, eu não consegui vencer na corrida, cara Tá uma moto muito rápida A minha luzinha O Patrick não pega Não pega Pô, não larga a minha canonete Na mão daquela tranquila Porra Ei, fui eu Entendeu? Ah, foi você Fui eu Ele me trollando Porra, que sacanagem, meu Ó, não tem noção do susto que eu levei, tá? Não tem noção do susto que eu levei Ó, aqui, ó Aqui, ó Deixa eu dar um papo Vaga Ó, tá vendo o que que é essa aí? Gravar tudo louca aí, ó Me trollaram, cara E eu passei mal Ou quase tive um treco Achando que era o moleque que tava me trocando Ó, agora da próxima vez Olha aqui Ó, da próxima vez Tu não cai na onda desse ali, tá? Tu não cai na onda que tu se fode Viu? Quer me trollar? Se deu mal ainda Deixa aí, ó Quer trollar e afabou se dando mal Chora de verdade agora Chora, chora pra finalizar o vídeo Chora, por favor Calma, calma Deixa eu fazer uma cena assim, ó Vem cá Uma cena bem real agora Bem real Editor, capricha? Não Chora, chora Não, não há Yupры, chora Não há, apre foi, não há Não há, apre foi防 Teudo, perjudico Tá máquina real agora